Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte cara, vamos começar aqui mais um vídeo aí cabuloso pro canal, fechou? Antes de começar esse vídeo, queria muito pedir pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal a bater a meta de 10 mil inscritos, família, fechou? Conto demais, cara, de vocês, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui, família Dessa vez estamos aqui numa conta prata, vou jogar passando umas dicas e provar, cara, que você tá no prata Por culpa sua, hein? Por culpa sua, hein? Eu vou mostrar na prática como você melhorar isso aí, tá ligado? Vou passando umas dicas durante o jogo, pra você conseguir melhorar no jogo e sair desse bendito prata, fechou, família? Então, bora pro vídeo então, família Precisas de novas skins? Registra-te em CSGO Fest e faz os teus teammates invejosos Dá boost na tua inventoria em alguns cliques Coloca o promo code e obtém um bônus Link na descrição do vídeo Olha, rapaziada, vou evitar ficar jogando bastante agressivo, vou começar a jogar mais recuadinho pra poder passar uma visão, tá ligado? Primeira coisa, deixa eu mudar o webcam de lugar aqui Mudar o webcam de lugar e colocar o negócio aqui na tela, esqueci, né? Beleza Tamo aqui, rapaziada Coloquei pra poder mostrar o minimapa Meu time avançou fundo, avançou tudo e não tem ninguém na B Então, rusharam B Você vê que eu só parei a mirinha, tá ligado, rapaziada? Cheguei atrasado, mas se eu perceber que meu time não foi pra B E tentei somar na B ali, mas é isso Por quê, cara? Como é que eu descobri que meu time não foi pra B? Olhando o minimapa Sempre olhando o minimapa, rapaziada Não pode vacilar com isso Beleza, rapaziada Como a 2x2 tem um mapa que é legal ficar jogando de respawn, tá ligado? Ah, pegou um respawn bom, vai Então, mano, tá aqui, tá ligado? Respawn pro fundo Vamos ajudar a dominar aquele fundo aqui que vai estar na porta Tem uma chance muito grande do meu parceiro não querer ir na frente, tá ligado? Mas é isso, vamos tentar, mano É, ele travou Como ele travou, o que que eu vou fazer, mano? Vou bater varanda Ele travou, eu vou em varanda Vê que meu parceiro rushou escuro baixo O moleque tá dominando o fundo ali e tal Smocar o caixa gorda Se smocou o caixa gorda, rapaziada A busca disso aqui, olha Não, eles smocaram errado Olha, essa posição aqui é muito boa Porque o cara vai entrar aqui no bot Olha o minimapa, vê que foi exportado 2 TR E chega ajudando, ó Chega ajudando, tá ligado? Beleza, cheguei somando Os caras vão tentar me comer, olha Isso, não é prata não, senhor Você viu que eu tentei matar o cara Os caras tentam me comer e tudo, suave Beleza, vamos lá, rapaziada Vou dar uma forçadinha aqui Porque, pô, eu confio na minha mira Então, eu vou dar aquela forçadinha Tentar bater essa varanda aqui de novo, mano Ver se meu time vai rushar Tô vendo que os moleques São de apertar bastante W, entendeu? Então, vou ficar ligeiro com isso Vou avançar a varanda aqui e ficar ligeiro Veio que os moleques, ó Tá rolando trocação no fundo Tá ligado? Meu time rushou escuro baixo Então, vou chegar somando com o fundo aqui, olha Ó, tem um AWP trazado no meio Vou tentar pegar esse AWP pra nós, rapaziada Não consegui pegar, beleza Tá rolando trocação no fundo lá, ó Vou chegar somando Só marcar passagem aqui, olha Marcar passagem Suave Ó, eu matei dois com tiro Não vi, mano Nossa, eu matei dois Eu nem vi que eu tinha matado dois Suave, o moleque bangou Tem um moleque no fundo Já sabemos disso Tem um moleque de AWP Então, tem que ficar ligeiro com isso, olha Olha o meu parceiro travando Ó Pegamos do bomb Isso é sempre que tem um cara na rampa Esse cara na rampa pode estar de AWP Cravado em mim, tá ligado? Rasguei ele pra tentar tirar a mira Vou aqui, ó Vê que eu tô antecipando o cara, ó Antecipei Peguei ele de graça Ai, Taru O cara parece um bot na sua tela Mas você viu o tanto que eu antecipei ele? A informação que ele tinha do moleque aqui, olha Então eu saí antecipando pela direita Pra conseguir pegar ele que nem um bot Tá ligado? Por isso que eu consigo fazer os caras Parecer um bot na minha tela Eu antecipo os caras Eu não deixo os caras pensar Tamo de AWP agora Vamos dar aquela picada no meio aqui Trabalhar um meio mais ou menos AWP não joga só meio, rapaziada Beleza, não tem ninguém A chance de ser o Shibé é muito grande Vou cravar aqui e ficar ligeiro com a B, olha Tô cravado e ligeiro com a B Ligeiro com a B Ó, tô com o meio pro caronco Meio escuro baixo Cravado, ó Smocou caixa gorda Aí smocou errado Então dá pra abusar de uma brecha aqui, olha Dá pra abusar Tá dominando o fundo lá, olha Percebem que tá dominando o fundo Então, ó, vou cravar fundo Vou cravar o meio aqui agora Porque tem meio Ele pulou varanda, tá mec É, entrou meio, casado Velho, caralho Tem dois lurkers aqui, mano Aqui é dois lurkers Você viu o tanto que os menores são perdidos Olha lá, ele vai perder o round porque tá com medo de tudo o cara Aí, no 1x1 ele puxa a bomba e perde Isso é um mal de patente baixa grande, mano Ficar puxando bomba, tá ligado? Isso é um pecado, isso não pode E não adianta falar que você não faz isso, rapaziada Você faz sim Eu conheço Vocês fazem Vocês fazem Eu vejo O mal do patente baixa é falar que eu sou diferente Mas não é, cara Se você tá na mesma patente é porque você faz Beleza, mano Vamos tentar rushar esse escuro baixo aqui No melhor respawn E punir os menor, tá ligado? Vou tentar pegar os caras de lado aqui Suave Eu vou dar um cria 100% Porque vai que tem um cara muito atrasado Beleza, tá rolando tocação no fundo Vou tentar somar com o fundo lá Entrou mais um E sabendo que pode ter cara meio Ó, o moleque deu a cara pra mim Peguei de lado Você vê, ó Ó como é que eu usei o bait do menor, mano Eu usei ele como bait, como isca Pra pegar dois kills de graça, entendeu? Isso é uma coisa muito boa Ó, eu sei que o moleque do meu time tá lá no carro E os caras tá fundo Então eu vou chegar somando Vou chegar somando Já cheguei somando rápido Não vim ninguém Os caras podem ter voltado Vou ficar ligeiro agora que pode ter meio Eles podem ter voltado total Não pode ter meio Então eu vou adiantando os caras Os caras não conseguem me prever, olha Morreu fundo Beleza Pode ter um carruxado base TR Tá no fundo o último Olha lá, ó Como tá no fundo Instantaneamente eu reajo Reajo instantâneo, tá ligado? Já está aí adiantando, ó Por quê? O cara não vai saber de mim não, mano Eu tô adiantando o cara, ó Adiantei, o cara não ouviu ninguém Pode ter voltado Mas provavelmente o cara deve ter parado o boneco Ter lavado o boneco em algum canto Vamos ficar ligeiro com isso, ó Vou ficar no meio do nada aqui, rapaziada Que é um ângulo muito exótico E com a mira aberta O cara pode voltar a varanda Olha, você vê o jeito que eu abro minha mira? Viu o jeito que eu tô abrindo minha mira, rapaziada? Sempre aqui, olha Sempre mirando Tá ligado? Assim, olha Sempre assim, tá ligado? Eu não abro e depois miro Então você tem que aprender Pra melhorar a posição de mira também, rapaziada Você vê que a minha reação Que influencia é eu ganhar as coisas Eu tô pegando aqui o fácil Por quê? Porque eu adianto, né? Porque os caras vêm igual o bot Não Se você fazer essas coisas Você também vai pegar os caras Que nem um bot Os caras abrem do mesmo jeito nessa tela Só que você que é um bot De novo, rapaziada Os caras não me espontou meio Não vai ter cara de ninguém marcando Então eu vou roxar escuro baixo E tentar pegar os caras, tá ligado? Vai vir uma tropa dessa vez A chance de ser bem grande Beleza, ó Só parar na mirinha Vou repicar Vou pegar os caras Nossa senhora O cara não para de correr, mano Beleza, suave Matamos quatro no escuro baixo Sabemos que tem mais um O cara vai pegar minha arma E o Black já tá com o nosso chorado Você vê que Ó, o cara tá no 4x1, rapaziada Ao invés dele começar a adiantar E tentar pegar vantagem Ele fica parado no mesmo lugar Morreu igual um pastel, tá ligado? Mas aí, você viu que, mano Por que eu sei que vai ser B, mano? Porque os caras tentaram muito fundo E não estão conseguindo Então, mano Eles começam a variar Então a variação é rush B É muito óbvio Saber onde é que os caras vão Agora, a chance dos caras Ficarem parados E trabalhar pro meio É grande Então, eu vou trabalhar pra varanda Unir uns erros aqui na varanda e tal Ó, o cara bangou uma fundo Já falou que vai ser A, tá ligado? Ó, vou esplocar essa caixa gorda aqui Pra poder tirar a visão do escuro baixo E eu não morrer Eu vi que já morreu no fundo Ó, tá rolando tocação Mas eu quero cortar uma rotação aqui no meio Beleza, ó É isso aí que eu tô falando Ó, peguei o cara de graça O cara não ia proibir eu não, mano Porque tava smokado Não faz sentido Ó, como eu matei ele A minha informação que os caras têm É que eu tô no meio Então eu vou adiantando na base, cara Adiantando na base Peguei um cara parado Por que que eu fui adiantando? Porque a informação que os caras tinham minha É que eu tava meio Então eu fui adiantando Adiantando pra pegar os caras aí Que nem um bote Pegaram a visão? Tão pegando a visão? Adiantando os caras, mano Eu sempre reposiciono Eu não fico na mesma posição Os caras não sabem onde eu tô Suave, rapaziada Você viu que agora os caras Tava eco-seco A gente vai ter uma AWP agora Eu vou nesse B aqui agora E vou fazer uma jogada estratégica Na B aqui, mano Eu vou motovar o carro E se funciona primeiro Colei o carro Vou tentar picar, ó Pode ter muitos caras aqui, mano Fica ligeiro Colei Na hora que eu vou abrir Abri Você viu, ó Bonitinho Eu não vi ninguém E vou acelerando, ó Se não tem ninguém aqui Não vai ser aqui, tá ligado? Então já ignora e vai acelerando, ó Tua cação ao meio Peguei de graça Viu como é que eu pego muito aquilo de graça? Peguei outro aquilo Peguei outro aquilo Viu? A informação que os caras tinham É que eu tava aqui Eu adiantei ele pra esquerda E peguei dois caras igual um pastel Você viu como é que funciona? Esse bagulho de adiantar Os caras vêm mirando num lugar Você já tá em outro Por isso que eu pego Os caras é que nem um bote De novo, ó Eu vi que morreu no meio Eu rotacionei Porque os caras sabem que eu tô escuro E já piquei no meio, olha Eu voltei tudo Então, o bagulho agora É pegar a informação De onde tá os outros Pode ter cara fundo Olha aí, ó lá Pode ter cara fundo Porque o meu fundo O meu time não tem ninguém no fundo Tá ligado? E prata não joga junto Beleza, o cara falou que tá na B Vamos chegar somando Tá ligeiro que o cara pode estar adiantando Ele pode estar adiantando Tanto buraco, planto, olha Tá ligeiro que ele vai tentar adiantar Ele vai tentar buscar algum kill Tentou buscar pelo escuro e morreu Tá ligado? É assim que funciona Rapaziada, agora Você vê que os moleques tentaram fazer um bagulho E não der certo Eu vou fazer uma agressivada no meio Porque os caras não tem dinheiro Mesmo que eles plantaram a bomba Eles não tem dinheiro Vou agressivar o meio Os caras não vão prever isso Você vê que eu tô variando rushes A variação é boa Pra você conseguir punir muitos erros Vou avançar ao meio, tá ligado? Vou avançar despreocupado Os caras não marcam Tá ligado? Olha lá Viu como é que o cara abre na minha tela? O cara abre que nem um pastel E morreu em pau pelo vento Aí eu joguei mal agora Eu abri muito errado Eu não pensei que o cara ia me adiantar não Mas aí você viu como é que prova Que na prática o cara já adiantando Ele te mata E o cara tá hoje pelo vento Saiu correndo, é isso De novo, respawn favorecendo Vou jogar pro B Vou agressivar Vê que não rolou contato nenhum Vou agressivar o B E tentar bater a ponta Você vê que se os caras Tão numa ponta Eu bato a outra Pra poder anular a ponta E pegar os caras de lado Pega igual um bot Como todo mundo fala Agora, vamos tentar agressivar o B aqui, mano Vou fazer um HE só pra atabar o rush Vai que é rush Tá ligado? Não tem ninguém, mano Vou parar um pouquinho a mira Pra esperar um erro Aqui é um ângulo muito bom Porque os caras abrem Desprevenido Não tem ninguém Explotou meio Vou rushar Olha lá, explotou meio Rushei e já ligiram Por quê? Se os caras vão execar meio É óbvio que vai ter um cara atrasado Então já vou chegar somando rápido aqui, olha Tomando bastante rápido, olha Tomando rápido O último tá meio Aí, ó Vou pegar o último na faca, olha Entendeu? Por quê? Como é que eu sabia do último? Mini mapa Meu time tá autocantilo com ele Eu explotei no mini mapa Então é assim que funciona, rapaziada Eu chego somando rápido Isso faz você ganhar muitas kills de graça Chega somando rápido Não fica panguando Olha pro mini mapa Viu que o moleque tá de costas? Já sai correndo e pega ele de lado Você viu que eu peguei? Eu pego várias kills De lado Agora eu vou fazer de novo O motor vai B Só que eu acho que não vai ser B, mano Isso aqui vai ser um domínio fundo Ou então os caras vão ficar parados na base Colocaram meio Olha lá, eu dormi no fundo Rapaziada, os caras vão tentar acelerar, tá ligado? Pioricamente é pra acelerar, olha Peguei o moleque desprevenido Olha, eu sabia que o moleque ia acelerar com o bote Aí eu peguei ele desprevenido Eu sei que tem varanda Mirar varanda aqui, ó Esperar o cara errar Olha que o cara... Só parando a mira Eu sei que tem varanda Eu não vou mirar Eu não vou tirar... É... Puxar a granada Ih, o cara matou nem smoke Nossa Parado nem smoke ainda A granada tá revoltadaço Beleza, vamos lá, rapaziada Forçando aqui Vou trabalhar pra varanda esse round Na verdade eu vou fundo Eu vou fortalecendo fundo Eu vou esperar o azul ir, tá ligado? Eu não vou, não O que eu vou fazer, rapaziada? Os caras vão bangar Os caras vão bangar, olha E o laranja vai abrir O laranja abriu Eu banguei de volta E vou abrir de volta, ó Beleza Aí, passando pro bunker Agora os caras vão querer comer, olha Não comeram? Eu vou agressivar Se varanda passou Eu tenho que agressivar aqui, rapaziada Não pode deixar os caras jogar, tá ligado? Aí o cara fica até na porta Nossa, varanda não passou, mano Eu certeza... O moleque deu a cara errada Beleza, rapaziada Vou ter uma hora pra varanda esse round Eu tô sabendo que o moleque Tá avançando varanda Foi no santo round E ele tá dando um prejuízo Então eu vou tirar o jogo dele Vou anular esse game dele Pra ele parar de dar esse prejuízo Porque ele é o único cara que Aparecemente tá avançando lá, entendeu? Então, vamos anular esse cara Pagaram um a fundo O cara já smocou no meio do meu time Smocou muito desesperado Tá ligeiro, ó Ó, o moleque vai avançar a varanda Tá ligado? Ah, é a alpe, mano Velho, cara Eu esqueço A leitura Eu já tô começando a ter a leitura De como é que funciona o jogo dos caras Pra conseguir anular esse jogo Não, na verdade Eu vou rushar esse meio Sabendo que não tem ninguém Por que que eu vou rushar, mano? Ó, porque o cara não explotou Eu vou aproveitar o bait do menor aí Pra conseguir rushar Pegamos o cara desprevenido Ele é o meu autová Eu antecipei a mole dele Vocês viram, né? Antecipei a mole E peguei o cara de lado Ele não ia prever isso Então agora vamos rotacionar E pegar o cara do meio Já morreu o meio Vamos pegar esse cara meio aqui, olha Eu sei que o moleque do meu time Tá no escuro baixo Então eu vou cravar fundo aqui, olha Por que? O cara vai entrar fundo Tragaram fundo e tudo Tá normal A gente tá Cara, molotovaro, mano Ó, a passagem já tá boa Tá pra mirar aqui, tá ligado? O negão vai te pegar Escalro ali, mas aqui que é Beleza, pegamos dois O terceiro não sabe onde é que tá Pode estar no bunker Tá ligado? Então eu vou smokar aqui Pra poder passar Tá no altar Bom, bom, bom vermelho Bom, bom vermelho Ai, é f*** Mano, é movimentado Não, cara Não, deu Eu sabia desse moleque, mano O meu time tem muito medo De fazer pressão nos caras Entendeu? Então isso regaça muito Pros cara Tá ligado? Você vê que uma flash minha Do fundo Já fez com que o cara Não rushasse mais Então, mano Mas tem que bater Esses caras de volta Só que, olha lá Eu vou fazer uma flash Só pra poder Tá ligado, né? Vai ver, ó Já vai atrasar bastante O rush dos caras Puxaram fundo Colocaram a varanda Beleza Fundo, fundo Ó, tão rushando no fundo Rapaziada Vou chegar somando Peguei uma por cima Pra chegar somando Passou Saber que tem um moleque no bombe Esse moleque vai dar trabalho Então nós temos que matar ele Chegamos Beleza Você viu que alinhou os três Cheguei O cara fez uma HE Antecipei a HE Matei três caras de graça Entendeu? O rolê, mano Ó, você vê que o meu time Ao invés de eles dominarem forte o fundo Eles preferem divar o fundo Abandonar Isso é errado Eu não vou B não, tá ligado? Deixa o time ir Vou tentar cortar a rotação pelo meio Porque, pô Eu não vou fazer ENTER aqui, não O moleque fizer ENTER suave Eu não vou, não Ó, já morreu o primeiro Eu vou antecipando, ó Ah, entrei no carro Carro, 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 carro Quer esse menor aqui logo Esse menor lá pra dar problema E tem um CT, olha Vou antecipar o CT logo Antecipei, ó Esse botão do minimapa Eu tô antecipando, você viu? Você viu que eu nem olho pra mira Eu olho pro minimapa Quando você corta a rotação Você não pode deixar o seu time Pra se esperar tudo acontecer Pra depois ir não, tá ligado? Você tem que cortar a rotação Junto com o time O pessoal tem essa mania De esperar todo mundo morrer Pra depois cortar a rotação Eu corto a rotação junto Com o ENTER do time Então vamos aqui, rapaziada Fica ligeiro Que pode ter roxado escuro baixo Meu time não Ó lá, roxou escuro baixo Fica ligeiro aqui, ó Pode ter caído na esquerda Na direita Eu sei que roxou, entendeu? Ó, marcar uma posição boa aqui Pra pegar um caído de graça Fica ligeiro aqui Pode ter costas Ó, pode ter roxado base Então, fica ligeiro Valei? Por quê? Os caras roxou, mano Sempre vai ter um cara Que ele vai perdido Perdido sozinho, entendeu? Então é fácil de anular Mano, eu não tô chitado não Eu sou youtuber Eu tô criando vídeo pro youtube aqui Não, eu vou ter que te quitar Não, eu... Eu gosto desse cara demais, cara É o TURAUTARU É só eu mesmo Beleza, rapaziada Smokey, caixa gorda Fica ligeiro agora Fica ligeiro que os caras Podem roxar meio, tá ligado? O moleque é maneiro Demais Ó, tem um moleque de AWP no meio Você vê que eu já anulei ele, tá ligado? Ih, o bagulho tocou de arma sozinho Mentira Sabe? Eu não previ isso aí não, mano Eu fui que nem um bot E acabei, tá ligado? Acabei me ferrando Bora, tropa Esmocar caixa gorda aqui de novo aqui Sabendo que os moleque estão Estão fortes, tá ligado? Na cara, sem medo Ó, como o moleque do meu time tá cravado Então provavelmente não deve ter roxado o meio Então eu vou abusar disso E ficar ligeiro com a varanda, ó Vou tabelar uma aqui E o escuro baixo, ó Ficar ligeiro Eu vou matar o varanda primeiro Pra depois eu matar o escuro baixo Opa, pera Sutei, ó Vou chegar somando Ó o moleque de lado no fundo Ó o moleque de lado no fundo, ó Ó, peguei dois de lado, ó Tem outro fundo Nossa, eu pulei sem querer de novo Ó, vou pegar o caixa de lado, ó Olha lá, viu, ó Pegamos Você viu como é que eu pego os caixas de lado? Porque eu tô olhando pelo minimap Eu vi que o moleque tá trocando tiro com o meu parceiro E eu cheguei somando O cara falou que eu tô rushando Eu não tô rushando Eu tô somando com o meu time Eu tinha uma bug em fundo Vou tabelar uma bug na porta, tá ligado? Pra poder rushar Ó, vou de faca na mão, tá ligado? Vou de faca na mão Pirei Aqui, ó Eu vi que o moleque tá abrindo de bomba na mão, mano Ele tá abrindo fundo de bomba na mão Ele tá querendo tacar a bomba em mim E como eu tô antecipando ele Ele não tá prevendo isso Porque ele acha que eu tô aqui, olha Ele acha que eu tô aqui ainda Só matar esse menor aqui Na tela dele, ele acha que eu tô aqui ainda, tá ligado? Então eu trancipei ele e peguei Ó, aqui, ó Só indo Eu sei que o moleque do meu time tá lá no meio Tá ligado? Vou strafando Pegando informação Porque eu não sei onde é que tá o CT Ele pode ter rushado o costas Então eu tenho que ficar ligeiro com isso Tá na B, ele Só que eu não sei onde é que ele tá Entendeu? Porque não foi exportado 100% Ele tá na posição do caco, velho Olha lá, eu joguei a arma no chão pra dar um baitzinho O cara caiu que nem um pastel, entendeu? Agora, vamos nesse fundo aqui de novo, rapaziada Vamos punir aqui, ó O cara buga pra nós Já vou chegar aí Eu nem preciso pedir a banho Já bangou, ó Eu sei que o moleque rushou no meio lá Tô antecipando Antecipei e peguei desprevenido de novo, ó Antecipando Eu não fico vacilando não, tá ligado? Não é que eu sou agressivo Eu só antecipo Ó, o cara me explodou aqui Então eu vou reposicionar Reposicionei Pra poder pegar ele Reposicionei embaixo, ó Surpreendi, olha Ó, olha como é que surpreende o menor Viu, ó, surpreendi O outro cara tá na varanda Eu vou surpreender, beleza Você vê que eu só surpreendi a rapaziada, filho Sem fofoca Beleza, vou Smokei caixa gorda Vou bagar fundo aqui Pra poder fazer aquele domínio forte, tá ligado? Pode ter um cheiro no meio Ficar ligeiro Porque o meu time não tá olhando muito bem Ó, tem um AWP lá no meio Então Vou ficar passando um zigue-zau aqui Pra poder não morrer Os caras não me matar Ó, tem um moleque meio aqui Peguei varanda O cara veio igual um desesperado Deixei a mira abertinha E peguei de graça Ó, o moleque tá no fundo Vou chegar somando, ó Cheguei somando, ó Vou chegar somando pra pegar ele, ó Peguei spray venido de novo Pnei Pnei Resetei o spray Porque eu pnei Vou plantar Porque os outros dois estavam na B Já foi explotado Daqui a pouco eu vou replicar, mano Vou matar ele, ó Vem matei Aí o cara abriu junto Foi bom, foi bom Gostei, gostei Beleza, rapaziada Vou smocar a caixa gorda de novo E não vou trabalhar pra esse meio Por que eu smoco o gorda? Pra anular o cara de AWP Porque AWP em patente baixa é forte Preguei uma tabelada no meio Pra abrir Vai que o cara tá aqui ruxado Você vê que ele tá ruxando meio todo o round Como que é? Ai O moleque joga muito Ó, rapaziada Vou tentar pegar os caras de lado pro fundo, ó Nossa, o moleque tá com... Mano, eu consigo me acertar a HE Mas não consigo acertar a tiro Rapaziada, eu sei que o moleque tá... Tá muito cara de scout Os caras tão me anulando fácil Vou tentar trabalhar pro meio aqui E pegar esse cara do meio Fica ligeiro que pode ter um escuro baixo Tá ligado? Ó, vou bagar escuro baixo Tá ligado? Vou bagar escuro baixo Tentar anular o caído escuro aqui Eu sei que pode ter um cara meio, olha Então, ó Já vou abrir Rasgando aqui, ó Antecipei, antecipei, antecipei Moleque vazou Tá ligado? Nossa, o moleque tava no meio... Nossa, os caras que voam a B, mano Nossa, eu vou ter que começar a mudar meu estilo de jogo Moleque tá me anulando já, tá ligado? Fica ligeiro, pô Aí, alguém tá na frente Fica ligeiro aqui, rapaziada O time rushou, tá ligado? Então eu vou ficar marcando essa posição aqui Porque pode já estar acelerando costas O time morreu Tem que chegar somando Peguei um Agora eu vou ficar ligeiro aqui Só ligeiro com o escuro Porta 1 Janela Me ligas, ó Você vê que eu tô fazendo informação pelo áudio, rapaziada Ó, os moleque vai fazer um rush lá, rapaziada Vou tentar trabalhar pelo meio agora E pegar esse moleque rushando escuro baixo aqui, mano Que eu acho que ele vai rushar Já tem um tempinho que ele não rusha Tá ligado? Olha lá, eu falei É um tempinho que ele não rusha Eu senti que ele ia rushar, mano Tem a ver Entendeu? Já, mano Já tá meio que perdido pro cara Então ele vai cagar pro jogo Vai fazer tudo ou nada Tem 3A 3A 3 fundos Ó, falou que tem 3 fundos Fundos não vai ter não, tá ligado? Mas eu acho que os caras vão querer vir varanda 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 Ai é complicado Ai é complicado Ai misclick, mano Beleza Vou smacar com a caixa gorda aqui Vai dar aquela funda Pra os caras aqui, rapaziada Vamos dominar esse fundo Com dois pés na porta Tá ligado? Ó O mundo vai ser difícil Ó, baguei pros caras Consegui Já sei que o fundo tá do meu time Ó, eu elimino a mapa lá O fundo tá do meu time Acabar a molotov aqui Já vou correr pra somar, olha Então eu não preciso mirar nessa região aqui não Porque meu time já rushou Olha lá Entendeu? Tá aí Pegamos dois aqui Sabemos que tem um moleque lá no meio Pega a C4 aqui, azul Beleza Pegou a C4 Vou marcar o fundo agora O cara falou varanda Varanda É, bombe Bombe mesmo É isso Toma Tchau, obrigado pra todo mundo Olha lá, rapaziada Tamo junto Vou se inscrever lá Falou aí, carregados É isso, rapaziada Vocês viram como é que funciona o jogo, mano? Como é que eu faço pra pegar os caras igual um bot? Mano, só copiar essa ideia de jogo, tá ligado? Copiar Todo cara profissional sabe fazer isso, mano Mano, é só fazer igual Que vocês vão conseguir chegar longe, entendeu? Então, rapaziada Deixa o like do vídeo aí Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Pra ajudar o canal a crescer novamente aí Com dois pés na porta, fechou? Tamo junto demais E até o próximo vídeo, família É nóis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau